Fala rapaz, beleza? Como fazer uma embalagem em 3D incrível e online? Fica comigo até o final deste vídeo que hoje vou mostrar aqui pra vocês como vocês pegarem aí a arte que vocês fizeram no Corel ou no Illustrator e transformar ela numa embalagem 3D pra fazer uma apresentação pro seu cliente. Opa, aqui é o Magua e você tá no canal Rapaz do Design, Design Gráfico para Iniciantes. Pra começar aqui já vamos direto ao assunto. Vamos aqui pra tela do computador e acessa aí o seu Google e digita lá PECDORA Acesse esse site aqui que vai revolucionar aí o seu jeito de fazer a apresentação de embalagens pro seu cliente. Ele vai aparecer aqui em inglês pra você, mas você consegue mudar aqui pra português. Ele não tem um português muito brasileiro aqui, acho que misturaram meio que o português de Portugal com espanhol, mas dá pra entender bem legal aqui. E vamos lá, o site PECDORA.com é um aplicativo online pra você criar embalagens em 3D e ele oferece aqui quase 5 mil modelos pra vocês utilizarem. Então eu vou fazer aqui o meu login e vou mostrar pra vocês como fazer uma embalagem 3D do zero online aqui no PECDORA. Fazendo login, nessa primeira página aqui ele te mostra estas três janelas aqui que são as principais. Ele é um gerador de mocap, uma ferramenta de design 3D pra você gerar imagens aí com o 3D que você vai fazer. E um gerador de modelos e die lines. O que são estes die lines? São facas de embalagens pra vocês utilizarem no trabalho de vocês. Então, descendo aqui mais pra baixo ele já exemplifica aqui quais são os tipos de mocap de embalagens que ele oferece. Mais pra baixo também, ele sugere aqui algumas facas também. Além dos mocaps, ele também te gera facas aqui que a gente vai ver também. E mais pra baixo, a ferramenta do 3D aqui que você consegue gerar imagens em 3D pra fazer uma apresentação. Então, eu vou mostrar estes três módulos dele aqui na prática aqui pra vocês. Lá em cima, você vai verificar que ele tem aqui ó, banco de trabalho. Você vê que eles misturam um pouco aí o português com o espanhol aqui. Se você clicar aqui, você vai entrar aqui no seu banco de trabalho. Onde os seus designs que você cria dentro do PECDORA vão ficar salvos. Eles vão, ele vai criar aqui ó, o ficheiros lá, a pasta de mocap, a pasta aqui dos designs de 3D e os de die line aqui que são as facas. E tem o preço aqui também, pessoal. Ele não é um site gratuito, ele é pago. Só que é um ótimo custo-benefício. Você paga lá 9 dólares, se você for fazer por um mês só. 9 dólares hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, equivale aí uns 45, 50 reais. E ele tem um grande número de downloads, ó lá, downloads ilimitados dos designs que você vai fazer e do que você vai guardar aqui dentro do site. E aí ele não vai aparecer as marcas d'água, né, que mostra quando você não tá logado na conta, né, e tem suporte também. Vamos voltar lá na página inicial e vamos começar aqui um design no PECDORA. Vamos supor aqui que eu preciso fazer uma caixa de bombom e eu só tenho a medida. E não tenho aqui a planta técnica. Eu posso começar por esse terceiro aqui. Se você clicar nessa terceira janela aqui do gerador de modelos e die lines, que são as facas, você consegue gerar uma faca aqui dentro dele. É isso mesmo. Você consegue gerar uma faca de uma embalagem. Então, o seu cliente vai passar lá as medidas pra você ou você compra lá. No caso aqui, o exemplo é uma caixa de bombom. Você pode pegar e comprar uma caixa de bombom de um concorrente. E aí, vim aqui no PECDORA e vê aqui qual faca que você consegue, que é similar a uma caixa de bombom, por exemplo. E aqui do lado, quando você clica aqui no gerador dos die lines, das facas, você consegue escolher aqui do lado qual é o tipo de caixa ou bolsa. Não só caixas, olha lá. Garrafas, então ele tem vários packs aqui com vários projetos pra você utilizar aí na sua embalagem. Olha lá. Ele tem aqui os tamanhos já proporcionais ao que vai dar pra usar depois pra fazer aí o mockup digital. O mockup 3D. Vou voltar aqui em cima, vou colocar aqui caixas dobráveis. Eu imagino que seja essa. Então, vamos ver aqui qual caixa, se parece mais com uma caixa de bombom aí, né? Que fique proporcional a uma caixa de bombom pra gente utilizar. Eu vi que essa daqui, ela é parecida, vou clicar nela. Ele já vai abrir uma nova aba aqui pra mim com as configurações aqui e o painel de edição. Ele é totalmente editável aqui e tudo online, pessoal. Eu vou pegar então e vou utilizar o PECDORA em conjunto com o CorelDRAW, mas poderia ser com o Illustrator também ou outro programa que você estiver usando por aí. O que eu vou fazer? O cliente me passou lá que, olhando a caixa de bombom de cima, né? Olhando a tampa, ele tem lá o comprimento de 190 por 95 e a altura da caixa é de 60. Eu posso vir aqui e editar. Aqui ao lado esquerdo você vai ver que tem um painel com medidas aqui, que tá selecionado aqui uma reguinha em roxo, básicos. Em avançado tem muito mais medidas lá, mas a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que eu posso fazer? Eu sei lá que a minha caixa de bombom tem, olhando ela de cima, a tampa ali, tem 190. Eu venho aqui no comprimento e coloco lá 190. E aí eu venho aqui pra largura. Você vai ver que aqui no centro, onde tem a faca, ele já vai passar pra 190. A medida aqui do comprimento. Então, ele já edita sozinho aqui pra você. Aí ele alterou ali. Eu vou pegar e alterar agora a largura. A largura a gente falou que era de 95. Então, vou colocar aqui na largura 95. E ele já vai alterar ali a largura da caixa, olhando de cima ali, para 95. E agora só faltou a altura da caixa, que é quase igual aqui. Pra você ver que a gente escolheu ali bem, né? Então, a altura da caixa, 60. Vou dar o Enter aqui e ele vai passar pra 60 milímetros ali, que equivale a 6 centímetros. Então, ele já ajusta pra gente a faca inteira, pra gente utilizar lá no CorelDRAW. Então, se você não tem a faca, ao invés de redesenhar a faca do zero, medindo na caixinha, você pode tirar as medidas lá de uma caixinha concorrente ou com a medida que o seu cliente mandar e colocar aqui pra gerar uma faca aqui automaticamente no Pack Dora pra você utilizar de base aí no layout inicial que você tá fazendo pro seu cliente. Mas lembra, pessoal, de falar pro seu cliente que você fez aí uma faca de base e que ele precisa entrar em contato com o fornecedor dele pra verificar uma planta técnica lá, que é uma faca com todas as medidas e tudo mais que vai usar com esse determinado fornecedor. Porque pode ser que essa faca não bata lá com o modelo que esse fornecedor tem. Cada fornecedor vai ter uma planta técnica diferente aí, de um jeito diferente. Então, você sempre cobra isso do seu cliente. A não ser que ele fale lá com o fornecedor e o fornecedor fala que não tem problema pra mandar do jeito que a gente fez, que tá nas medidas que o cliente passou e ele vai adaptar por lá. Normalmente, eu peço e adapto por aqui pra já ir certinho lá pra gráfica. Mas, vamos lá. Fiz aqui essas adaptações. Se eu vir aqui no avançados, já com as medidas, ele também dá a possibilidade aqui no avançado de alterar até a angulação aqui dos cantos, o arredondamento dos cantos, o ângulo de quanto quer que arredonde. Então, aqui já a parte mais avançada eu nem mexo por aqui. Eu vou mais aqui no básico mesmo. Só mexer lá no comprimento, largura e altura. E vou verificando aqui no centro, direto aqui, o tamanho certinho. Mas, aqui abaixo, você pode trocar aqui o tipo de papel branco ou canelado, né? Pra ficar aquele marronzinho. E, aqui no modo de tamanho, deixa sempre nas dimensões de fabricação. Aqui tá, dimensões de fabrico. Então, sempre nessas dimensões de fabricação, que é a medida aí da faca certinho. Mas, aqui pra cima, você vai ver que dá pra ir pro design online aqui, que é a outra parte que a gente vai fazer. Aqui, baixar o die line, que é baixar aí a faca. Então, aqui embaixo, você já vê, abaixo aqui do botão baixar, você vê aqui também uma pré-visualização da caixa. Se você arrastar aqui pelo canto dela, você consegue até aumentar ela aqui. E você consegue ver o 3D dessa caixa aqui, que a gente já colocou as medidas ali, né? Ele já dá aqui uma pré-visualização em branco pra gente. E você consegue até vir aqui nesse abrir e fechar, ó. Abrir a caixa. Olha só que legal isso aqui. Abrir e fechar a caixa pra você ver como é que ela tá ficando. E mais abaixo, tem os formatos que a gente pode fazer o download aqui desse arquivo da faca. Pode ser em Illustrator, em PDF, VCSF ou em JPEG. E eu vou baixar aqui em PDF. Vou clicar aqui em PDF. Vou vir aqui em cima no botão baixar. E baixar aqui pro meu computador. Vai lá pra pastinha download do computador. Agora eu vou pegar essa faca aqui e fazer a minha embalagem lá no Corel. Pra depois voltar aqui e jogar no mocap 3D dentro do Pac-Dora. Aqui no Corel eu vou dar o Ctrl-O aqui pra mandar abrir. E vou mandar abrir aí a faquinha que a gente acabou de baixar lá do Pac-Dora. Pra fazer a nossa arte aqui dentro do CorelDRAW. Vou mandar só abrir aqui a primeira página. Em Curvas, pra não mudar nada. E aí, clicar ali em OK. Ele abre essa página aqui. E eu não mandei abrir as três páginas, porque eu já vi que as outras páginas repetem a primeira. E aqui em cima, eu dei o F2 aqui pra verificar aqui. Essa parte. Ele mostra aqui as dimensões. Ele mostra aqui lá. Que a área total tem 347 por 339. E lá, as dimensões que a gente colocou lá dentro lá do Pac-Dora. Aqui embaixo, né? 190 lá. As dimensões de fabricação. 190, 95 por 60. E aí, o que eu posso fazer? Se eu tô iniciando uma embalagem do zero. Eu vou deixar a página no tamanho da faca aqui certinho. Desenvolver a embalagem dentro dessa faca aqui. Pra depois a gente mandar lá pro Pac-Dora. Só que o que eu vou fazer? Como eu já tenho uma embalagem de bombom. Que eu desenhei a faca aí. Olhando, né? Do zero aí. Num concorrente. Eu vou pegar e jogar a arte aqui. É até um vídeo aí que eu mostrei um tempo atrás. De como colocar o selo, né? O selo frontal numa caixa de bombom. Se você não viu esse vídeo ainda. Eu vou deixar ele aqui em cima no card. Pra você dar uma passada lá. Dá uma passadinha lá depois. Que ele é bem legal também. Se você trabalha aí com embalagens de alimento. Essa regrinha da Anvisa. Tá pegando no pé de todo mundo. Olha lá. Que eu mostro direitinho como inserir o selo na caixa de bombom. E as tabelas também. Mas, vamos lá. Eu vou pegar então. Vou abrir aqui a arte que eu já tenho. E vou jogar tudo que tem aqui dentro dessa arte que eu fiz lá pra outra aula. Dentro da faquinha aqui que a gente baixou do Pack Dora. Então, eu nem vou mostrar essa parte. Que o foco do vídeo aí dessa aula. É mostrar lá como fazer a embalagem 3D lá. O mockup 3D, né? Então, eu vou passar aqui. E já voltar pra exportar pra Mandala Pack Dora. Tchau, tchau. 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 3D aqui com esta, com este visual aqui, com a caixa bem aqui no meio pessoal e aqui ao lado ele tem lá editar, aqui mais abaixo ele tem na barrinha ali das ferramentas dele os modelos de caixa né, mais pra baixo ele tem aqui o segundo plano tem uma parte de vídeos que eu ainda vou mostrar e a parte do 3D eu vou clicar aqui em editar aqui ao lado da barra de ferramentas ele tem aqui uma parte pra gente carregar a imagem mais embaixo ele pode escolher aqui se o papelão vai ser branco ou pardo né e aqui o tamanho que a gente colocou, lembra lá? 190x95x60 então vamos jogar agora aquela arte que a gente adaptou lá no CorelDRAW aqui dentro do Pack Dora eu vou clicar aqui em envi suas imagens, ele vai abrir aqui essa janela e aqui a gente vai conseguir clicar clica aqui para carregar ou arraste a sua imagem pra cá e você vê aqui em cima que ele fala que suporta JPEG, PNG e SVG então eu vou clicar aqui e vou importar aquela imagem que a gente exportou lá do CorelDRAW aqui pra dentro vou dar dois cliques na imagem aqui e mandar importar aqui pra dentro do Pack Dora pra ele aplicar aqui nessa faca que está aparecendo dessa página de aplicação se ele vir um pouquinho menor dá um clique aqui e ajusta lá porque a gente colocou lá no tamanho certinho e ele vem um pouquinho menor aqui e aí você ajusta ele certinho aí você vê que ele fica com esse risquinho no meio vermelho que é pra dizer que está alinhado bem certinho aqui em cima da faca e aqui do lado você já vê que ele te dá aqui um preview de como fica aqui e você consegue mexer aqui também pra verificar aí como é que está ficando a sua embalagem olha só que bacana isso aqui mas vamos lá vamos guardar aqui salvar na verdade vou clicar aqui em salvar e ele vai aplicar aqui vai voltar pra aquela página principal aqui e vai aplicar o layout nessa caixa aqui nesse mockup 3D olha só que bacana isso daqui pessoal ele está carregando aqui dependendo da velocidade da sua internet do seu computador ele vai demorar um pouco mais ou um pouco menos ele é um site um pouco pesado para mexer e aí quando ele acabar de carregar você consegue clicar em cima da imagem e olha só arrastar e ver ela por baixo pelas laterais por cima você consegue ver ela de vários vários modos de várias vistas por cima por baixo de todas as perspectivas que você quiser e aqui embaixo você consegue vir aqui nesse abrir e abrir a caixa toda olha só que bacana você consegue abrir ela inteira e fechar também você consegue puxar aqui e ela fecha pra você aqui a caixa então ele é bem bacana e depois que você aplica o layout se você vir aqui em vídeos ele ainda te sugere aqui alguns vídeos que ele faz com o próprio mockup 3D que você gerou aqui olha só que bacana se você clicar aqui em pré-visualização ele vai pegar e vai mostrar pra gente aqui esse primeiro vídeo aqui como é que ele faz aí a animação e tem vários aqui tem da caixa rodando também tem da caixa abrindo e fechando aí vai de acordo com o que você quiser fazer aí de repente numa apresentação pro seu cliente e você pode fazer o download de qualquer uma dessas opções aqui clicando aqui no descarregar vídeo baixar vídeo se você clicar aqui ele vai abrir aqui essa janela e ele vai vir bem aqui em vídeos e aí tem aqui os vídeos que ele faz com a nossa embalagem em 3D e você pode baixar em mp4 ou em movie aí vai depender do que você vai fazer aí com esse vídeo então essa parte aqui é a parte do mockup 3D bem bacana aí pra você mexer e ainda tem mais pessoal você também consegue pegar esse mockup aqui outra opção que tem aqui nessa parte é você vir aqui e clicar aqui pra compartilhar ele vai abrir novamente aqui a janela e você consegue copiar esse link aqui pra compartilhar com o cliente se você der copiar aqui jogar aqui por exemplo em uma nova página aqui e der o enter ele vai fazer uma animação pra você mandar pro seu cliente e o seu cliente vai conseguir interagir com a embalagem dele puxando aqui pra ver por baixo dos lados você vai conseguir ver de várias formas aí a embalagem muito legal esse tipo de apresentação aqui e ele tem também lá a opção de abrir a embalagem como ela é aberta então você vem aqui clica em abrir lá vai arrastando ele abre se quiser fechar você volta ali com o mouse e ele fecha e não só nessa posição aqui se você quiser colocar ela meio assim de lado e mandar abrir você consegue interagir com a embalagem de todo jeito aqui muito legal esse link aqui pra mandar pro cliente e também ele tem aqui uma parte que se você quiser incorporar o código dessa animação aqui no teu site por exemplo você consegue vir aqui e clicar aqui no gerar código e copiar ele também então essa é a parte aqui de gerar aqui o mocap digital em 3D mas tem mais ainda não vai embora pessoal todas essas dicas aí já valeu seu like aí deixa seu like aí clica aqui embaixo no botão gostei pra gente que é muito importante e vai ajudar o canal fortalecer aí a nossa comunidade se você vir aqui agora nesse botão aqui escrito 3D desenho 3D ele vai abrir mais uma aba aqui mais uma página pra gente pegar o nosso mocap e jogar dentro de uma cena ele tem aqui ao lado esquerdo lá os modelos o fundo iluminação então você consegue escolher aqui como você quer a apresentação da sua caixa se eu clicar aqui esse mudar cena nesse primeiro ele já dá ali uma cena ali já numa posição pré-definida ou desse aqui que tem as caixas caindo ali você consegue mudar pra caixa caindo ali 3 caixas caindo e se você clicar e arrastar na cena também você consegue mudar a cena ali também olha só que bacana aqui colocar a cena desse jeito aqui por exemplo com as caixas uma caixa ali embaixo e as outras caixas caindo ali e se você arrastar aqui pra baixo nos modelos tem muito mais cenas aqui pra você utilizar aí de fundo do seu mockup então tem na natureza na pedra caindo na neve no universo tem várias viagens aqui pra você fazer aí o mockup aí fazer a apresentação do seu mockup pro seu cliente e aí a gente pode escolher uma cor sólida aqui pra colocar ou aqui em gradiente escolher aqui um gradiente pra colocar de fundo aqui da nossa imagem então ele tem aqui várias opções aí pra você brincar aí e fazer o o seu layout aí né eu vou deixar aqui nessa posição e vou pegar lá e vou mudar aquele fundo lá pra vocês verem aqui com uma outra imagem vou clicar aqui em imagem ou vir aqui em substituir vou colocar aqui uma imagem que eu baixei do banco de imagens por exemplo de um chocolate ali caindo e aí você pode ver aqui o chocolate aqui caindo e aí pode até ajustar aqui se você quer ela aqui embaixo aqui em cima ela mais pra baixo se você quiser subir também ela um pouco aqui você arrasta a cena né com a primeira setinha com a mãozinha você arrasta a embalagem aí você consegue arrastar ela mais pra cima e não com tudo junto né e aí você volta lá com a setinha e aí você consegue ajustar aí o ângulo que você quer a cena aumentar com scroll do mouse você aumenta o zoom da embalagem também diminuindo aí você consegue diminuir o zoom também aí ficou do jeito que você gostou que você quer mandar lá pro seu cliente aí você vem aqui clica em renderização e aí ele vai gerar uma imagem pra você baixar aqui no seu computador ele vai abrir essa janela aqui pra você escolher o tipo de imagem que você quer aqui e aí dá pra você escolher lá exportar com sombra de chão ou sem a sombra você pode escolher aqui tirar a sombra colocar a sombra e vai do jeito que você quiser o formato da qualidade png jpeg 2k 4k eu vou exportar vou pedir pra ele exportar e baixar aqui pra gente jpeg 2k aqui só pra gente exemplificar nessa aula então selecionei ali ele vai gerar essa imagem pra mim e ele vai baixar também lá pra pastinha download ele fica aqui em cima essa setinha lá renderizando ali exportando o jpeg aí do arquivo que a gente criou aqui você pode ir lá e mandar abrir a imagem pra verificar como é que ela ficou cliquei ali na setinha ele vai abrir aqui ele baixou lá pro nosso computador e aí você vê que ficou uma imagem bem legal aqui que daria também pra utilizar aí com o seu cliente e aí pessoal gostaram de mais esse vídeo aqui do canal já deixa o gostei aqui embaixo pra mim e se você tá querendo aprender mais quer saber mais dicas como essa não deixa de se inscrever aqui embaixo no canal também ativar o sininho das notificações e aí toda vez que eu fizer um vídeo novo vídeo pro seu amigo pra sua amiga que quer saber como fazer mockups 3D incríveis como este e se você ficar com alguma dúvida deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou ter o enorme prazer em falar com todos vocês e se você gostou desse vídeo sobre embalagem aqui do lado vai ficar uma playlist cheia de vídeos de embalagem e sobre as novas regras da Anvisa